Uma dica importante para você iniciar sua costura com a sua overlock chinesinha. Primeiro teste que você precisa fazer para evitar estresse é você passar os fios tudo certinho e você vai passar ele para o lado de cá, para o lado aqui da agulha. Não deixa ele soltinho aqui embaixo ou deixa ele soltinho aqui do outro lado não. Traz todos eles, gira aí o volante, traz todos eles cá para cima e você vai fazer esse teste aí. Você deixa os tensores folgados, certo? Todos os tensores, o do lado esquerdo, o do lado direito e o tensor da linha folgado, bem folgadinho. E você vai puxar um de cada vez para ver qual deles está travando lá atrás nos cones. Se você sentir que ele dá aquela pequena travada é porque algo está errado e isso vai implicar na sua costura. Aqui eu estou com os três fios, eu vou puxar o do lado esquerdo, observe que está aqui, eu vou puxar ele. Travou, está dando uma travada mas está vindo, começou a vir direto, certo? Aqui você dá para perceber se algo está errado na passagem ou talvez também esteja com algum problema no seu cone, a ver se o cone caiu, a ver se você pegou com a mão suja de alguma coisa ou pode estar grudando lá no papelão. Isso interfere na tua costura. Essa overlock chinesinha é uma das piores máquinas para se trabalhar, para quem é iniciante e quem não tem muita habilidade com ela. Mas depois que você pega todos os macetes, que você se acostuma, tenha mais segurança com ela, você vai conseguir fazer tudo com ela. Isso eu te garanto que tem gente aí que tem um carinho imenso para esse tipo de máquina e tem pessoas também que tem um ódio terrível dessas máquinas. Aqui eu estou separando a parte da linha da agulha e do loop do lado direito aqui, que é a linha laranja que está lá do lado. Aqui agora eu vou puxar o loop, a linha do loop do lado direito aqui, vou estar puxando, está vindo normal, está vendo? Normal, sem nenhuma interferência. Agora travou, está vendo aí? É tanto que trava que chega a linha, o fio chega e se desprende, como o fio fica todo parecendo aquelas meninas quando acorda sem pentear o cabelo. Isso aqui já é um sinal que está interferindo em alguma parte. Vou puxar mais, dá umas travadas. Isso já é uma indicação de que tem alguma pendência, algo que precisa ser regulado. Agora não está mais, está vendo? Travou de novo, travou quando você solta, olha o cabelo que faz. Isso aqui, quando acontece na sua máquina, na hora que você está costurando, pode ter certeza que vai falhar ponto e vai dar problema na sua costura. Então, ou seja, olha para aqui. Olha a força que eu estou exercendo aqui. Olha a força que está entrando no meu dedo. Aí soltou. Agora você vem de novo, ele começa. Ou seja, esse problema está ou na parte do tensor, aqui na parte do tensor, na passagem do fio ou lá no cone. Aí você vai puxar e vai ver onde é que ele vai esticar. Se a linha esticar em cima, vou afastar um pouquinho a câmera aqui, tirar a luz de lado. Se a linha esticar aqui na parte de cima, ou nessa parte de cima aqui, pode ter certeza que é lá embaixo no cone. Aí eu vou estar puxando, está tudo normal aqui. Quando dá esse pequeno tranco, pode ser que seja a parte do cone lá. Agora ela está vindo normal. Está vindo normal. Está dando para ouvir. Travou. Aqui agora travou. Deu uma travada. Olha ali como está bem esticada. É algo lá no cone. Tem algo travando lá no cone. Então você tem que dar uma olhadinha onde é que está travando para evitar que isso venha a acontecer. Eu estou observando uns acabamentos. Esse cone estava jogado lá. Pode ter certeza que a cabeça dele está até suja ali. Mas aí já sobrou bastante fios aqui eu puxando para fazer esse teste. Você tem que estar fazendo esse teste. Aí trava de novo. Quando trava, ela fica toda esfiapada. Está travada. Olha como está esticada aqui. Está parecendo uma linha de pesca. Quando você pega um peixe. Aí ele vai e solta de novo. As passagens estão tudo ok. Você verifica se está ok. O tensor aqui está folgadinho. Olha como está folgadinho o tensor. O outro lado do tensor também está super folgado. Justamente para fazer esse ajuste. E a parte da linha também. Passagem tudo 100%. Espero que você esteja vendo. Eu vou puxar a parte da linha para ver se tem alguma interferência. A linha está vindo aqui. A linha da agulha. Tudo bem folgado. Tudo bem folgado. E está sendo uma interferência a parte da linha. Quando dá interferência você vai sentir na sua mão aqui ao puxar. O problema está um pouquinho. Alguma coisa está interferindo lá no cone. Eu vou melhorar a posição do cone aqui. Possa ser que seja o elo lá em cima também. Esse elo. Às vezes dá esses probleminhas. Tem até um pouquinho de ferrugem ali. Então tem que ficar ligado nisso aí. E agora. Após você fazer isso. Aí sim. Você vai tirar esse excesso de material. Eu vou colocar a câmera de volta. E vou. Iniciar uma pequena costura. Vai estar toda desregulada. Mas é coisa que a gente vai estar regulando aqui. Para você ficar atento nisso aí. O canal aqui pessoal. É informativo. É ensinar. É dar dica. Para você evitar estar gastando dinheiro aí com técnico. E além de você aprender a manusear isso. É como eu falei. Você ainda vai ter um lucro aí. Evitando. Estar pagando mecânico para consertar sua máquina. É uma coisa que você aprende. Então assim. O canal ele não tem muitas visualizações. Ele não é um canal de entretenimento. Onde você mostra piada. Pegadinha. Essas coisas. Onde tem muitas visualizações. As visualizações são poucas. E eu peço você. Que está me assistindo aí. Que não esqueça de curtir. Embaixo onde tem um legalzinho. Um legalzinho assim. Ou você curte. Se puder escrever no canal. Porque o canal. É informativo. É ajudando a galera aí. Resolver problemas nas suas máquinas. Você pode observar. Que não é canal de. De comédia. De piada. Essas coisas não. Então qualquer coisa que você puder. Estar ajudando o canal. É de boa ajuda. E faz a gente se inspirar mais. Trazer vídeo para vocês. Tá bom? Então não esqueça de estar curtindo aí. Para estar me ajudando. Aqui agora. Está tudo desregulado. Como eu falei para vocês. Bem folgadinho. É aí. A partir desse momento. Que você começa a fazer as regulagens. Que eu venho sempre falando com vocês. Também tem mais de 200 vídeos. Regulando essa máquina. Você faz o primeiro teste. Vai devagarinho. Essa máquina. Você não precisa pisar. Rápido. E sair regaçando com tudo. Tá? Espera ela fazer a redinha aqui. Para iniciar a costura. Porque a rede se faz no pino. Que fica aqui no pezinho. Para depois ela iniciar. Essa máquina está desregulada. Certo? A barra da agulha está desregulada. Ela não vai fazer ponto. Mas eu estou mostrando para você aqui. O início de tudo. Você precisa ter paz. Calma. Tranquilidade. Para costurar. A máquina está silenciosa. Mas não pegou nem um ponto. Conforme você está dando para ver. Está toda embolada. Toda arregaçada aqui. E começou a fazer a redinha aqui agora. Então você não precisa se precipitar. Se irritar. Olha o detalhe que eu falei para vocês. Vou trazer o foco mais aqui. Para você ver como a redinha está esbagaçada. E olha quem é que está trazendo. Toda esfarrapada aqui. É a linha laranja. Essa linha laranja está com problema no cone. Às vezes você tem que ter cuidado. Porque às vezes os cones que não prestam. Às vezes a linha já está ruim. Está estagada. Foi amassada ali. Os fios embaraçou. E aí começa essa bagunça toda. E aí você não entende. Eu vou trazer de novo. Costurar mais uma vez. Começou a fazer a redinha. E vamos ver se ela pega a ponta aqui de novo. Para depois a gente começar a fazer a costura. Observa gente. Que eu comecei a costurar aqui agora. Eu estava sem utilizar ela. Eu estava até com ponto de ferruz debaixo do pezinho. Para ter noção que eu não mexi nela antes. Aqui agora vamos ver. Aí ela está costurando e falhando o ponto. Olha aqui. Costurou. Falhou o ponto. A parte laranja. Deixa eu ver quem aqui está mais folgado para a gente ajustar. A parte laranja está um pouco mais folgada. Vou dar um pouquinho mais de ajuste na laranja para ela ficar certa. Mas a máquina não está costurando. Aí a dica que eu dou a galera aí. Teve pergunta aí com o pessoal. Tiago, a minha máquina está fazendo a redinha. Mas não está costurando. Olha a redinha ali. A redinha é feita aqui dentro. Num pinozinho aqui dentro. É que está um pouco escuro aqui. Mas eu queria que você dá para ver. A redinha está ficando mal feita. Mas está sendo feita a redinha aqui. E ela está falhando o ponto. Vou lhe dar uma dica boa aí. Você vai pegar aí agora rapidinho. Sem problema. De você perder aí o ponto 100% dela. Vai pegar uma chave de fenda. E esses vídeos eu respondo muita coisa aí. Nenhum vídeo só já vai pegando um bocado de macete aí. Você vai pegar a chave de fenda aqui. Você vai rodar o volante. Olha para que lado é que o volante gira. O volante gira para frente assim. Quando aparecer a ponta desse loop aqui. Vou trazer a câmera. Faço o vídeo direto mostrando para vocês gente. Só que às vezes o vídeo não dá nem 500 visualizações. Porque você assiste o vídeo e não curte. Aí aqui você coloca o furinho do loop na direção da agulha. Aqui você parou de girar a parte do volante aqui. Quando o loop aparece conforme vocês viram. Você para de girar ela aqui. E aqui com base nessa posição. Você não vai errar. E perder o ponto dela. Deixa eu voltar de novo aqui só para você ver. Quando você girou para frente aqui. Apareceu o loop. Quando o loop apareceu. Que é o loop que vem daqui para cá. Você vai botar o furo do loop na direção da agulha. Não é uma regra. Isso aqui é para você ter noção onde é que está a barra da sua agulha. Certo? Que você sabendo a direção da altura do furo da agulha. Com o furo do loop. O olho do loop com o olho da agulha. Aí você vai saber se você baixou demais. Se você aumentou demais o ponto. A altura da barra. E aí o que é que você vai fazer? Eu faço isso. E funciona. Funciona sempre. Eu vou pegar. Vou folgar. Ali em cima. Neste parafuso aqui. Vou folgar a barra da agulha. E vou memorizar aqui. Antes de mexer. Certo? Que o furo da minha agulha. Está bem acima do furo do loop. Então o que é que eu vou fazer? Vou folgar. Vou folgar aqui. Deixa eu ver se a mão não fica na frente. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí. Está um pouco duro. Você utiliza uma chave melhor. Para estar folgando isso aqui. Caso fique duro. Você esquenta com isqueiro aqui. Que esse danado aqui solta. Foguei. E agora. Com base no que eu estou vendo lá. Eu posso baixar mais. Eu vou baixar um pouco mais. Aí se ficar duro. Você dá uma pequena batidinha. Que ele vai descendo de leve. Pronto. Desci um pouquinho. Eu vi que desceu mais. Eu sei onde era a posição antes. Aí eu venho e aperto aqui. Deixa eu pegar uma chave menor. Eu venho e aperto aqui. Vou fazer o teste. Se não costurar. Se sumir de vez a costura. E não costurar. E falhar ponto. Eu volto para o lugar. E vou. Subir. Ao invés de descer. Isso não tem erro. Até aqui o momento. Está bom. E aí vamos iniciar de novo a costura. Deixa eu tirar esse resto de fiapo aqui. E aí eu já sei. Que da posição que estava. Eu baixei. Uns dois milímetros. Um milímetro. Um dois milímetros. Aí eu vou fazer meu teste. Lento. Como sempre. Vou fazer meu teste. Vou esperar formar a redinha aqui. Se não formar a redinha. Ela não vai costurar. Então comecei a costurar. Dessa vez. Não deu ponto nenhum. O cius está tudo passado. Está tudo certinho. Mas não deu ponto nenhum. Certo? Então significa que. Não era para eu ter baixado. A barra da agulha. Era para eu ter subido. Por isso. Que eu falei para vocês. Você vai girar o danado aqui. Quando aparecer. O loop. Você vai olhar. O furo do loop. E aí agora. Ao invés. Deu baixar mais. Eu vou subir mais. Eu vou folgar. De novo. Eu vou lembrar o lugar que estava. E vou subir. Um pouquinho mais. Certo? Isso é um sistema. Que você vai ficar. Lá e cá. Toda hora. Sobe e desce. Sobe e desce. Até achar o ponto. Aqui eu já subi. A mais do que estava. Da primeira vez. Subi um pouco mais. Vou posicionar direitinho. A agulha lá. E vou apertar de novo. E aí. Você vai até. Você vai mexendo desse jeito. Até você achar o ponto. O que você não pode. É chegar aqui. Aleatoriamente. E folgar a barra da bicha. E ficar subindo. Com base nisso aqui. Você sabe que ela vai estar. Ou em cima ou embaixo. Porque deu ponto e falhou. A redinha está fazendo. E não está costurando. Então. Vamos tentar de novo. Mais uma vez. E aí você vai. Aqui agora. Eu vou testar. Com. Ela mais em cima. 2 milímetros acima. Se não deu certo. Eu baixo mais 1 milímetro. E vou mexendo. Até achar. Aqui agora. Eu vou iniciar. Vamos ver se já vai aparecer. Algum ponto. E aí. Eu achei o ponto. Só que ainda. Não está 100% para mim. Por que não está 100% para mim? Ela está falhando. Alguns pontinhos. Isso aqui. Para mim. É uma falha. E essa falha. Está acontecendo. Na parte do laranja. Isso aqui. A regulagem está quase certa. Ainda está falhando um pouco. Ou seja. Aqui eu posso subir. 1 milímetro. Ou baixar mais 1 milímetro. Talvez eu subi demais. Ou talvez eu subi de menos. Então. Vamos arriscar subir mais um pouquinho. Para ver. Para ver se ela não falha. Mas o meu problema. Também está. Na minha. No meu cone laranja. O cone laranja. Está me dando problema. Vou voltar. O mesmo sistema. Rodando para frente. Certo? Apareceu o furo do loop. Parou aqui. Isso aqui pessoal. É uma aula muito boa. Se você puder comentar. Compartilhar. Curtir. Vai me ajudar muito. Nisso aí. Tá gente. Agora pessoal. Essa regulagem aqui. Tem que ser. Bem detalhada. Eu voltei. Levantar. Com a. A parte da. Da chave de fenda. Para não subir muito. É bem detalhada mesmo. Aqui ó. Subi. Um pouquinho de nada. Muito. Pouca coisa mesmo. Quase nada. Aí se continuar falhando. Não era para me ter subido esse pouquinho. Era para me ter descido esse pouquinho. E aí eu sei que tem muita gente nervosa. Tem muita gente que tem raiva. Até que eu explico demorado aqui. Que eu ensino. Eu não fico mostrando como é que eu faço. Eu estou ensinando. E você para ensinar. Você tem que repetir. Tem que mostrar. Apesar de que. Tem gente que pega. Apesar não né. Eu sei que tem gente que pega bem rápido as coisas. Mas tem gente que tem dificuldade. Então temos que respeitar. Eu estou falando com o mundo todo aí. Então a gente tem que respeitar isso aí. Porque muita gente chega aqui para criticar. E você conversa demais. Se eu estou ensinando. Eu tenho que conversar mesmo. E aí lembrou que eu subi alguns milímetros. Porque estava falhando alguns pontinhos aqui né. E vamos ver aqui agora. Se vai falhar algum ponto. A redinha está fazendo. Mas ainda continua falhando. Deu uma falhada boa. Iniciou bem. Mas está falhando. Vou subir mais um pouco. Até a gente achar. Tiago. Não existe outro meio de fazer essa regulagem. Existe. Existe você olhando aqui por baixo. Pelo outro loop. Quando passa para pegar a linha da agulha. Só que o que acontece. É muito difícil a gente achar. A posição. Exata lá também no loop. E tem. Muita gente tem dificuldade de achar. A posição lá. De enxergar até. E manusear lá por dentro. É bem complicado. Então. O mais ideal. É através. Da barra. Da agulha mesmo. O mais ideal. É o mais. É. Fácil de você estar fazendo. Ali deu. Embaraçou ali. Mas. Está fazendo a redinha ainda. Eu estiquei aqui. Que não pode. Mas olha aqui. Está ainda. Falhando. Vou tentar mais uma vez. Que está embaraçado ali. Deixa eu dobrar esse material. Que possa ser também. A pressão do pezinho. Pode ser também. Deixa eu ver. Aqui está ok. Vamos colocar um material mais grosso. Para a gente ver aqui. Já está acabando. Mas a gente vai achar. O ponto dela aqui. Com vocês. Olha. Olha. Não deu nada. Costurei aqui. Não deu nada. Eu vou subir mais um pouquinho. Cadê o loop? Subi. Só mais um pouquinho. Para. Ver se vai. Achar esse ponto. 100%. Subi. Aqui. Já é questão. Já de. Honra. Né. Aqui. Já é questão de honra. Para nós. Vamos pegar o outro lado aqui. Bora ver. A faquinha está cortando. 100%. Está puxando o material. 100%. Chegou. Quase no ponto. Quase não falha. Mas a parte da linha aqui. Pulou o ponto. Na parte da linha. Mas quase não falha. Viu. Vou tentar pegar. Nesse cantinho aqui. De novo. Que eu que falhei na costura. Vamos ver se aqui vai. Continua falhando. Vamos mexer. Um pouco mais. Cadê? Volta aqui o loop. Deixa eu olhar se as passagens dos fios estão ok. E aí você me pergunta. Meu Deus do céu. Tem cabimento no trem desse. Mas é isso gente. A máquina é isso. Subiu um pouco mais. Agora. Subiu ao extremo. Subiu ao extremo. Vou cortar um pedaço. Deixa eu pegar um tecido aqui. Estou até com a flanelinha. Estou até com a flanelinha. Que eu limpo minhas máquinas. Porque já acabou até o meu tecido ali. Vou costurar com ela aqui. Para a gente ver. Agora já chegou no extremo ali. Do limite da costura. Agora não foi de jeito nenhum. Aqui agora. Não tem mais para onde subir. Não sobe de jeito nenhum. Porque agora eu vou descer. Para. Achar o ponto descendo. Achar o ponto descendo agora. Vou descer ela um pouco. E eu estou olhando pela. A parte da. Do loop. Pronto. Desci. E vou testar. Até acabar meu tecido ali. Mostrar para vocês. O vídeo é grande. Mas. A luta. Sempre. A gente consegue vencer. Né. Baixei de novo. Deixa eu tirar esse embaraçado todo aqui. E parece que eu achei o ponto. Agora eu achei o ponto. Descendo. Achei o ponto. Falhou. Mas já está. Deixa eu folgar só mais um pouquinho. Mas já está ficando. Quase bom. Está ficando quase bom. Aí agora. É um detalhezinho aí. Para me descer ela. Deixa eu ver aqui de novo. Para mim aqui. Para mim aqui já está quase no ponto. Olha aqui para você ver. Subiu o que eu pude. E comecei a descer. E olha como ela ficou. Vocês viram aí. A batalha que é. E aí a gente fica com aquele medo. Será que a gente vai mexer. Olha a parte aqui. Nem está aparecendo a linha. Da agulha. Olha a linha da agulha. Está bem um nó bem amarradinho. A parte de cima também está batendo bem certinho. E melhor que isso. Eu creio que não. Não fica. Tá gente. Observa bem detalhado. Como eu mostrei para vocês. Ficou bem regulada. Então é isso. Como eu falei para vocês. Se você. Tem dificuldade. Está mexendo com essa máquina. Mesmo com o vídeo desse aqui. Que eu mostrei para vocês. Olha a dificuldade que a gente teve. Para chegar. Até aqui. Se tiver dificuldade. Me chama. Através do membro. Manutenção de máquina. Que lá. Eu vou lhe dar uma atenção. Através do WhatsApp. Lá. Eu consigo fazer. Você. Mexer nas peças. De acordo. Os vídeos. Que eu vou falando com você aí. Através de ligações de vídeo. No WhatsApp. Eu consigo lhe ajudar. Agora. É na inscrição. Manutenção de máquinas. Manutenção de máquina. Lá. Eu lhe ajudo. A regular. Sua overlock chinesinha. E deixar ela desse jeito. Gastamos muito material. Demoramos bastante. Para chegar nesse ponto. Eu creio que ainda melhora bastante. Olha que a costura de trás. Ela ficou boa. Ainda falhou um pouquinho aqui. Que ela não é uma máquina 100%. Cadê minha unha? Aqui. Isso aqui é uma falha. Se você for parar para analisar aqui. Nesse cinza aí. É uma falha. Mas nas demais. Está tudo 100%. Se você for olhar todos os lados. Está tudo 100%. A máquina ficou reguladinha aí. Certo? Espero que você tenha a compreensão. Tenha entendido a minha mensagem. O que eu tentei passar para vocês aí. E peço a você que não esqueça de curtir o vídeo. De se inscrever no canal. Para estar me ajudando a esse canal crescer mais. Está certo? E a gente fica feliz. Tendo um retorno de vocês. Está bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E tchau.